5 novos doramas de 2021 lançamento, hoje vou indicar para vocês mais 5 doramas incríveis que são lançamento, antes de irmos para o conteúdo de hoje, eu já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas novidades, aí se não for pedir muito deixa um joinha nesse vídeo para nos ajudar, vamos para o vídeo. High Class Online Song Yuval, uma viúva que foi falsamente acusada do assassinato de seu marido, segue um caminho perigoso para descobrir a verdade sobre a morte de seu marido, enquanto enfrenta um grande julgamento da sociedade. Com essa acusação e alegação sobre ela, ela fica perto de perder tudo e fica arrasada. Enquanto isso, os pais de alunos da escola internacional onde o filho de Yulan estuda, começam a espalhar boatos sobre Yulan, Lost uma mulher de 40 anos que sente que não realizou nada na vida e um homem de 27 anos que tem medo de si mesmo. O Meto Vuncha Xa Xa Xa, uma história de amor ambientada na vila costeira de Gongxin. Yulan Yijin trabalha como dentista. Ela é principalmente uma realista, mas devido a sua legitimidade, que é apenas uma pequena parte de sua mente, sua vida muda. Ela acaba se mudando para a vila costeira de Gongxin. Ontem verge off em Sanitila, Yulan Yijin encontra Ongidu Sik. Ela fica curiosa sobre ele. Ongidu Sik é chamado de chefe Ongi pelos residentes locais. Ele é um homem bonito e inteligente. Oficialmente, ele está desempregado, mas sempre parece ocupado. Se alguém precisar de ajuda, Ongidu Sik é o primeiro a aparecer a oferecer ajuda. Gloversoft e Redeski, situado durante a era Joseon, Ongshion Ki é uma pintora com um talento genial para a pintura. Ela é escolhida como a primeira pintora mulher da Dovazio, Academia Real de Pintura da Coreia. Ongshion Ki também tem uma bela aparência e uma personalidade brilhante. Para ela, pintar é tudo. Um dia, ela conhece Arhan. Neved Teles Arhan é oficial do Sovong Van, um escritório encarregado de astronomia, geografia, arte de adivinhação e meteorologia. Quando ele era jovem, um acidente o deixou cego. Ongshion Ki se apaixona por ele e ela não se importa que ele seja cego. Ongshion Ki continua aparecendo na frente de Arhan e ele se vê esperando por ela. E o Raizmiap, Dooyong Si que é um homem de 31 anos com alguns problemas. Ele se preparou para o concurso público durante anos. Durante este tempo, sua aparência física se deteriorou, com uma grande barriga agora. Dooyong Si que também é impotente. Ele decide ir a uma clínica de urologia para tratar de sua impotência. Lá, Dooyong Si que encontra seu primeiro amor, Li Hu Da. Ela trabalha na clínica como urologista. Se vocês tiverem gostado por favor, se inscreva no canal, deixa o joinha e ative. E aí